Muito bem pessoal, que vitória hein Geraldo, finalzinho do primeiro round, você conseguiu ali montar o seu adversário, a galera toda vibrando aqui, o que você achou da luta? Pô, não esperava que ia ser assim, porra, queria manter mais distância, mais nervosismo, primeira luta profissional, mas é isso aí, graças a Deus trouxe essa vitória aí pra gente, queria fazer um agradecimento aos meus patrocinadores, a Pretória, ao Aloha Saí, KZN Investimentos e sem ter fitos na academia, valeu galera, espero poder trazer muito mais alegria pra vocês. Já tem mais algum evento programado pra esse ano? Não, ainda não, vamos esperar aí, quero lutar muito.